Na sexta-feira, dia 2 de dezembro, em Andradina, aconteceu a cerimônia de inauguração do Polo de Capitação de Atletas Basílio Esportes, através de uma parceria com o jogador de nossa cidade, Basílio, com o Clube Novo Horizontino. A parceria vem para fazer com que atletas de nossa região tenham um treinamento de ponta, como é a metodologia do Novo Horizontino, e com isso saiam do Polo de Andradina com uma formação que facilite para os atletas, pais e o próprio Clube Novo Horizontino, que vai receber um jogador mais preparado em todos os aspectos de vida. Na presença do representante do Novo Horizontino, do Basílio, dos pais dos atletas e amigos, foi apresentado os uniformes de goleiros, o kit uniforme de treino, o kit camisa polo de viagem, o kit agasalho, o kit uniforme de jogo e o kit da comissão técnica. O representante do Novo Horizontino falou que o time tem uma trajetória de sucesso, e sem sombra de dúvidas, que teremos grandes revelações saindo dessa parceria entre o Clube Novo Horizontino e Basílio Esportes. Olá, boa noite. É para nós o Novo Horizontino, é motivo de muito orgulho, de muita satisfação, muita felicidade poder estender o olhar do Novo Horizontino até aqui. Os polos de captação eram uma ideia que nasceu já há algum tempo, uns cinco anos. Hoje nós somos 30 unidades no Brasil, e numa conversa que tivemos há um tempo, eu, Basílio e eu, em Santa Fé, eu falei do nosso projeto, da ideia, e sei do renome que ele tem aqui, municipal, regional, nesse segmento de base, tirando o atleta de renome nacional, internacional, para nós associar-se ao Basílio e poder trazer o Novo Horizontino até aqui, e ser, para os meninos de Andradina e região, um horizonte palpável na possibilidade da aquisição de futuros atletas, para nós, estar aqui hoje, para nós, é como se a gente pudesse ter um grande observador do Novo Horizontino dentro de Andradina e região. E esse observador, esse olhar, passa pelo atento e muito criterioso olhar do Basílio. Então, quem mais ganha com isso? Eu acho que é o Novo Horizontino. Basílio disse que esse é um sonho de muito tempo. Andradina e região vai ganhar e muito com essa parceria. vai valorizar bastante, porque a metodologia de trabalho usada pelo Novo Horizontino será usada aqui, e nós vamos antecipar a preparação desse atleta. Olha, esse aí é um sonho de muito tempo. Desde quando eu comecei a montar o futebol em Andradina, quando eu parei de jogar futebol, que eu realmente montei o sem treinamento, era para mim buscar um núcleo de uma equipe, né? E é óbvio que teve outras procuras em alguns outros clubes, mas a gente não teve aí um retorno, né? E o Amarildo a gente conhece há muito tempo, de Novo Horizontino, e um dia nós, disputando uma Copa aqui em Santa Fé, eu sentei com ele e conversei com ele sobre um possível núcleo, um possível... para a gente montar-se uma base de um clube. E ele falou, poxa, legal, é interessante, Andradina é um celeiro de craques, tem muitos jogadores ali. O Simval é um jogador de Andradina que jogou no Novo Horizontino, então ele conhece muitos atletas aqui de Andradina. E aí depois ele passou o contato do núcleo da Alcateia, né? E aí conversei com eles praticamente um mês, um mês e meio de conversação. E aí chegamos nessa parceria, eu acho que vai valorizar bastante para a nossa região, não só para Andradina, mas para a nossa região, porque o Grêmio Novo Horizontino hoje é uma equipe de cenário nacional, né? Disputou a Série B do Brasileiro, estava na Série A do Paulista, e agora é tentar captar novos atletas para o Grêmio Novo Horizontino, uma vez que nós somos polo, né? Então eu acredito que a região vai nos procurar para que a gente possa fazer uns treinamentos de melhoria. Eu acredito que a base do Novo Horizontino já tem um projeto formado e que a gente vai seguir a metodologia de trabalho deles. Então para mim, para a nossa região, foi muito importante esse fechamento de parceria. Carlos Alexandre Ribeiro, advogado e pós-graduado em Direito Esportivo, falou da importância de que se tenha o cuidado com a parte jurídica para que os atletas, os pais, clube, não tenha seu direito prejudicado por não ter tomado os devidos cuidados. No que se diz respeito a esse quesito, tão importante e que pode definir a vida de um atleta? Bom, primeiramente agradecer pela oportunidade que estão nos tendo. Eu vejo que a maioria dos pais ou os clubes, eles cometem o erro de não ter uma segurança jurídica. Eu vou falar da parte no qual eu trabalho. Porque eles sonham com os filhos sendo profissionais, mas eles não têm uma retaguarda, um contrato bem elaborado, uma direção jurídica. Porque hoje o atleta, quando ele está assistido pelo clube, ele tem que ter uma segurança jurídica. Quem é a pessoa que representa aquele atleta? Será que aquele contrato de representação tem validade jurídica? E quando o atleta desponta, muitas das vezes fica a mercê no meio do caminho, os atletas vão lá e retiram um pouco do que o atleta tem por falta de segurança jurídica. Isso também acontece com o clube. Às vezes o clube faz o aporte, faz o investimento para o atleta, mas não tem o retorno necessário porque não tem uma retaguarda, uma segurança jurídica quanto mais. Todo o suporte, desde a base até o profissional, se estiver dentro desse arcabouço, a gente vai dar todo o suporte jurídico, toda a orientação, toda a direção, toda a assessoria jurídica necessária para que o atleta e o clube e também o projeto venham crescer de maneira contínua. O técnico do Polo Novo Horizontino aqui em Andradina será o Carlos Eduardo, o Cadu, que falou que tem muito o que aprender, mas também quer passar para os jovens atletas, tudo para que eles consigam uma carreira brilhante no mundo do futebol. A Dilson, o Popó, falou que era uma coisa que faltava para a nossa região, um polo de um clube representativo como o Novo Horizontino. André Lopes, que é secretário de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude, falou que a essência da secretaria é a base. E o que é a essência da secretaria hoje, Basílio? Formação, a base. Essa é a nossa luta. Conversando com o Mário Celso ontem, ele falou, pessoal, investe na base, vamos fazer uns remanejamentos orçamentários do que se faz muito com os adultos, mas vamos investir na meninada, um treino com lanche, um treino com qualidade, um ônibus bom, estamos adquirindo aí, talvez não um, mas dois. Mas o que eu quero trazer para vocês, a notícia, é que foi aprovado ontem pelo prefeito a reforma total do estádio Moura, o estádio João Bernabal de Calvoso, e vocês podem usufruir plenamente lá, e a parceria vai ser máxima e o melhor possível. Tá bom, Basílio? Tamo junto. Fabrício Domingos, subsecretário de esportes, falou que, com certeza, sairá grandes jogadores e será criado um museu com todos os atletas para valorizar as pratas da casa. O importante é valorizar o Basílio, o Simval, o Fabrício Carvalho, o Gil, o próprio Cadu, o Preguin, são tantos jogadores que levaram o nome de Andradina, e eu pude falar isso para o Mário, desse a ideia para ele, ele achou fantástico, até ele comparou, porque o pensamento do Mário é grande demais, ele comparou quando ele foi para a Barcelona com os netos, e esteve no museu lá de Barcelona, então assim, imagina, a gente tem um museu nosso lá, com a chuteira do Basílio, uma camiseta do Marcin, alguma coisa, uma foto que teve lá do Simval, o Papelói, são atletas que fizeram história no futebol, então assim, vai ser um sonho realizado, né, essa reforma, e ter no muro mesmo, né, e a gente valoriza também os artistas aqui de Andradina, né, que mexem com grafite, né, isso acontece nos muros do Santos, tem, acontece no Botafogo, então assim, as pessoas passam na avenida e já vê os atletas, né, e quando os turistas vêm para Andradina, vão ver, pô, Andradina tem tudo isso de jogador, e tem muito mais, né. Após todas as apresentações, foi servido um coquetel, e aquela famosa sessão de fotos, com os pais, amigos, atletas, para a celebração de uma conquista tão importante para a nossa região. E aí E aí E aí Obrigado.